Abertura É hora, é hora, é hora, é hora Rá, ti, bum João Carlos, João Carlos Acende a luz Vai Vai Arthur, parou Vai acender de novo Se ele deixar, né Aniversário Tchau Qual é a graça? Até o próximo vídeo Não tem graça, tchau Acabou de acontecer meu aniversário Do Fortnite aqui, né Tô comendo pipoca agora Meu aniversário Muito legal E Feliz do aniversário A todas as pessoas Que nasceram no dia 8 Dia 6 de outubro Tá bom? Tá bom? Muitos anos de vida pra mim Nga, vah Tchau 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 Tchau